e agora vou mostrar para vocês nesse vídeo que é possível você plantar em lugares rochosos lugares de pedras e vou ensinar para vocês como como que você vai preparar seus canteiros olha olha só esse pezinho de abóbora que eu tenho aqui ó vocês vão contar olha uma abóbora duas abóboras 3 abóbora 4 abóbora 5 abóbora 6 6 abóbora 7 abóbora 8 abóbora 9 abóbora 10 10 abóbora 11 abóbora 11 abóbora nessa rama aqui ó eu vou mostrar para vocês como que é esse solo como que eu preparei esse solo aqui gente ó eu vou abrir a câmera aqui ó eu vou girar aqui ó eu vou mostrar para vocês que aqui aqui embaixo é laje de pedras aqui é laje de pedras como que eu vim preparando os canteiros eu vou mostrar para vocês agora ó tá vendo ó aqui a plantação de aí eu vim plantando o que vim plantando feijão vim plantando abóbora ou quiabo tá vendo e eu vou mostrar para vocês como que você tem que preparar a terra para poder sair a raiz não atingiu a rocha de pedra porque se atingir a rocha de pedra ela não desenvolve e vocês vão ver aqui como que tá ó e aqui tem um percevejo ó já ó como que tá a plantação de abóbora nesse lugar ó olha gente ó tá vendo tá bonita olha como tá de abobrinha ó ó aqui eu tenho só nessa rama aqui ó eu tenho essa abóbora grande eu tenho mais uma aqui pequena mais uma mais outra só nessa rama e mais uma aqui ó ó tá vendo uma duas três quatro cinco só nessa outra rama tá vendo eu já peço para vocês deixar se eu gostei e aqui ó olha como que tá de abóbora aqui por dentro plantação de feijão agora vamos para o que interessa eu vou mostrar para vocês como que eu vim preparando aqui 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 primeiro passo foi limpo foi limpo foi limpo alguns matinhos que tinha agora veja mais essa essa veja agora aqui olha como que tá isso aqui tem 30 a 40 centímetros de terra que eu carreguei no carrinho e joguei aqui por cima dessa dessa camada de rocha de pedra agora eu vou mostrar para vocês como que eu vim fazendo e aqui aqui é a plantação de quiabo ó tá vendo aqui ó tomate até tomate ó olha como que tá de tomatinho cereja ó como que tá de tomatinho cereja agora eu vou mostrar para vocês como que eu vim preparando os canteiros ó ó aqui ó eu vim preparando os canteiros assim gente ó ó o feijão o feijão só dá feijão se você fizer fizer os canteiros olha olha como que tá de pimenta dá uma olhada até pé de café ó eu vou mostrar para vocês direitinho olha como que eu vim fazendo aqui a plantação de quiabo o que que eu vim fazendo eu vim pegando uns troncos de madeira aqui ó e vim fazendo a paredezinha com os troncos de madeira aqui já é uma plantação de pimenta o que que eu vim fazendo eu vim catando mato e fazendo uma camada de mato por baixo fazendo uma camada de mato por baixo eu vim jogando uns 20 centímetros porque eu não tinha onde pegar muita terra tem pouca terra eu vim só jogando uma camada de de terra fina e mesmo assim eu vim plantando aqui é uma plantação de pimenta ó tá vendo e olha como que elas estão bonitas ó eu já peço que vocês deixem seu gostei seu comentário seu joinha olha como que é aqui ó se você plantar se você não fizer canteiro você não consegue plantar ó aqui é rocha de pedra ó tá vendo tudo isso aqui é uma camada de pedra por baixo que não dá nada se você não fizesse os canteiros ó tá vendo ali e olha até os pés de mamão que eu vim cavando e fazendo os canteiros olha como que tá os pés de mamão aqui ó carregado ó tá vendo os pés de mamão como que estão aqui eu vim fazendo de metro por dois um metro por dois e vim jogando a matéria orgânica o mato seco aqui e a terra por cima aqui o feijão olha o feijão como tá tá vendo é assim que você tem que fazer ó tá precisando limpar agora da água pra frente é só limpar a horta muita chuva eu tô esperando só fazer um dia de sol pra eu pegar firme e ó gente ó tá vendo que dá pra você plantar agora eu vou mostrar pra vocês em outro lugar ali que a pedra a rocha de pedra tudo esse terreno aqui ó todo ele só que tem um você tem que saber o que você vai plantar e a fundura que a raiz por exemplo eu vou plantar o quiabo eu tenho que ter conhecimento de quanto a raiz do quiabo ela afunda ela desce pro solo porque se você plantar muito raso na hora que a raiz começa a desenvolver o que acontece começa a morrer a planta ela não desenvolve aí você perde toda a plantação igual aqui ó aqui ó tá vendo tudo isso a plantação de ó machixe feijão tá vendo aqui ó tudo feito os canteiros gente ó ó abóbora aqui eu tenho coentro eu tenho mais abóbora escarola eu tenho mostarda eu tenho ó uma plantação de de alface ó tudo feito os canteiros porque se você não fizer os canteiros não desenvolve nada agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá a plantação aqui de de feijão com apenas uma camada fina ó eu venho fazendo puxando a terra ó aqui é capim-cidrão ó capim-cidrão olha onde que eu venho plantando os feijãozinhos ó eu venho afofando a terra fazendo um montinho ó quatro dias que eu plantei ó tá vendo como eu venho afofando limpo o mato deixo por baixo pego uma camada de terra jogo por cima ó e olha como que o feijão já tá ó e olha aqui ó mais uma aqui ó aqui é uma rocha aqui é uma camada de pedra por baixo que na hora que esquenta chega a matar a planta depende da planta ela chega a morrer ó tá vendo aqui ó aqui aqui olha como que eu vim fazendo aqui ó aqui eu vim vou mostrar pra vocês aqui ó uma rocha de pedra aqui por baixo aqui ó ó a pedra embaixo aqui gente ó olha eita nois hein tá vendo vocês vejam aqui ó ó tá vendo olha como que é aí ó ó a camada de terra de terra muito fina ó ó tá vendo e o feijão tá desse jeito aqui ó por quê porque eu joguei muita matéria orgânica muito mato muito mato e vim fazendo as leiras as leirinhas e o feijão tá bonito desse jeito aqui ó ó aqui deu uma falha eu fiz mais uma leira e olha como que tá o feijão o feijão tá bonito ó tá vendo aí e olha os quiabo aqui é a segunda vez que eu já venho plantando não é a primeira vez ó o feijão que maravilha de feijão os pés de esquiabo bonito ó ó se você não souber trabalhar com o solo você não consegue plantar nada se você tiver um um uma terra rochosa dessa aqui ó não tá perdida sua terra nunca tá perdida tá vendo aqui ó mostrar pra vocês que aqui é muito raso ó ó olha eu mostro tá vendo não tem camada de nada ó e eu fala fala gente com o vídeo desse daqui se você não aprender plantar você não aprende nunca mais ó e deixa no comentário tá bonita a minha plantação ou não tá olha olha só a folha desse quiabo desse feijão aí ó ó eu vou mostrar pra vocês aqui eu não vou cortar o vídeo não a folha do quiabo aqui ó pimenta cada pimenta ó olha olha o poste das pimentas que eu tenho aqui dá uma olhada olha isso aqui ó cada pimentona tudo carregado de pimenta ó tá vendo cada pimentona olha isso maravilha agora venha ver onde que eu fiz a arleira com seis dias de plantado ó tudo isso aqui ó eu já fiz vídeo já quem quiser ver meus vídeos como que eu preparei esses canteiros aqui ó eu tenho tudo no canal já entra no canal já se inscreve já me segue pra vocês verem como que eu preparei a matéria orgânica ó tudo feijão ó eu venho jogando matéria orgânica terra e ó tá vendo como que tá a plantaçãozinha ó eu vou dar uma olhada aqui como que tá ficando olha como que eu venho preparando a terra aqui ó afofando matéria orgânica porque a rocha é muito perto ó agora vocês vão acompanhar aqui ó vocês vão ver que coisa mais linda que tá aqui agora olha essa plantação aqui que eu tinha mostrado pra vocês eu eu fazendo arleira enterrando o mato com seis dias se eu não me engano tá com seis dias ó olha aqui é feijão branco gente ó e ó porque porque que eu fiz isso aqui essas lindas porque aqui embaixo é rocha de pedra ó vocês vão ver a rocha de pedra que é aqui embaixo aqui ó a rocha de pedra que é aqui ó ó tá vendo a rocha de pedra tem que fazer a lindas pra poder dar um feijão bom agora vamos ver a outra plantação de feijão agora eu peço pra vocês assistir até o fim e veja como que tá ficando olha gente não perdi uma semente ó de feijão ó olha isso que que espetáculo de é por isso que que eu falo faça o serviço direito bem feito que você vai ter resultado matéria orgânica mato enterrado tá vendo e vocês acompanhem pra vocês verem como que tá ficando uma maravilha olha olha isso olha ali por baixo tá vendo quando a raiz o que que acontece você enterrando a matéria orgânica quando a raiz com uma semana duas semanas a raiz a matéria orgânica ela já se decompondo embaixo a raiz do feijão pega por baixo gente olha que espetáculo eu mereço um gostei deixa seu gostei seu comentário pra pra eu saber pra eu ver a opinião de vocês se não tá linda a minha plantação isso incentiva nós cada vez mais e eu acho que vai servir esse vídeo pra muitos pra muitos aprender tá vendo aqui é rocha de pedra embaixo mas aí eu venho cavando fazendo as leiras olha tá bonito gente ou não tá que maravilha tá ficando por isso que eu falo tem que saber trabalhar com o terreno se a sua terra é ruim ó pra poder ficar uma plantação bonita assim ó e eu espero que vocês gostaram e deixe seu seu joinha aí pra quem não tem essa experiência de trabalhar com terra eu acho que esse vídeo vai servir pra muitos ó tá vendo aqui ó pode ver que o feijão tá bonito gente ó a plantação tá linda maravilhosa ó tá vendo eu espero que aqui vai dar um feijão muito maravilhoso ó tá vendo e não esquece de deixar seu comentário aí o que vocês acharam da minha plantação tá linda ou não tá